Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Entrou-se, você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe, você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz, não, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando acaba o samba, bate palma e pede bis Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe, você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, é sem compromisso É sem compromisso, não faça papel de louca Vai ter bate-boca, quem trouxe você, fui eu Vem dançar comigo, não sou nenhum pai João Acaba com isso, você Eu pedi também, eu tô mal